Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da Boa Vista, um ativo que está indo em brole, um pouco complicado, a operação de inteligência analítica, o gráfico bonitinho, para uma maior clareza lá no início do vídeo do segundo trimestre 2021, que está aqui embaixo. Aqui é um acompanhamento da operação apenas para garantir a continuidade e uma torcida agressiva para que a proposta da Equifax afunde gloriosamente. Tendo em vista a proposta, a questão relevante aqui é garantir a continuidade da qualidade operacional, que vem positiva e aliada em mais um resultado, não é essa a questão, e aguardar o desfecho da proposta, que agora tem combate por fundos de participação com um total de 35% da operação, então um combate de verdade ali, finalmente alguém tomando as rédeas da situação, uma vez que a proposta é simplesmente uma vergonha. Primeiro, pelo preço ridiculamente descontado, e segundo, por uma vantagem colocada para a Associação Comercial de São Paulo, que é detentora de 30% do capital, e que ganharia 15 anos de contrato com a Equifax num valor anual de 14,5 milhões de reais anuais, o que obviamente coloca eles uma vantagem versus outros acionistas, o que obviamente é completamente ridículo e fora da casinha, e cria disparidade na proposta e conflito de interesse absurdo. Todos, então, na torcida para que a proposta vá no caminho do Hindenburg, fenomenalmente engolfado em chamas, ou que fique amarrada por tempo suficiente na justiça, causando discrepância ainda maior com a evolução contínua da operação versus o preço, empurrando a decisão judicial mais e mais na nossa direção, que é justamente acabar com essa palhaçada de querer pagar 8 reais por ação num ativo que claramente vale muito mais. Isso esclarecido, do diligence rápido, a gente tem uma receita líquida com crescimento de 7,1% year-on-year, 2,1% quarter-on-quarter, abertura da divisão na lateral, não vejo sentido na abertura da evolução área por área, especialmente nesse momento com a questão da proposta, se a proposta for à frente, não muda mais nada aqui da operação, e tem disponível na apresentação no RI para quem quiser, na relação com investidores. EBITDA ajustado com crescimento de 17,4% year-on-year, 14,3% quarter-on-quarter, o que obviamente aumenta a margem, que vai a 58% versus 53% no mesmo período do passado e 52% no período anterior. Para a informação, o EBITDA menos o CAPEX, menos investimentos, levando em consideração o gasto com investimento, e junto aí na tela, a abertura do CAPEX, do Capital Expenditure, os investimentos feitos pela operação. Só para quem quiser dar um pause, um pouco mais de cor. Lucro líquido ajustado, e aqui vem mais um ponto ali que torna absurdamente ridícula a proposta, com um crescimento de 108,3% year-on-year, 115,6% quarter-on-quarter, a margem líquida vai a 53,4%. A margem líquida de tráfico de droga, imagino eu, tudo quanto é atividade criminosa de grande valor, deve estar nessa vibe. Operação com caixa de líquido ainda maior, então assim, a gente ainda tem um caixa ridiculamente gigantesco, ele garante sobrevivência da operação sem qualquer tipo de problema, resultado extremamente plain vanila, bem tranquilo, nada de muito a observar, muito positivo e sem surpresa, nada, absolutamente nada, que justifique a venda da operação, especialmente nos R$8,00, nesse período tenso do mercado, com o preço pressionado, é simplesmente ridículo, o fim da picada é absurdo. Finalizando, a minha posição está aqui do lado, vocês podem ver que sumiu ali a ponta mais barata, está aí a borrifada do Warren, como vocês podem ver na lateral, elas foram, a borrifada nem entrei na borrifada ali, mas a ponta mais barata, porque é pequena, mas a ponta mais barata foi liquidada, como explicado no canal, os vídeos com mais detalhes, na descrição aqui embaixo, está falando inclusive de qual era a dinâmica, como é que eu ia fazer, como é que eu não ia fazer, a primeira ponta ali, de R$12,20 de cliente, considero como se fosse minha, nem nada, nenhum problema, mas assim, de qualquer forma é bom sempre explicar. Muito confiante na visão de longo prazo da empresa, a gente tem muitos motores de crescimento a serem desenvolvidos, fora o pipeline de aquisição agressiva ali, muito caixa sobrando, a geração de caixa e caixa líquido deixam forte espaço para fomentar isso, agora só depende do fogo engolfando a proposta de compra, até uma resolução e acompanhamento sem mudança na posição. Então até uma resolução, a gente não tem qualquer tipo de mudança na posição, até uma resolução a gente não tem, a gente vai ficar só acompanhando aqui a operação para garantir que ela não tenha degringolado no meio do caminho. Mas basicamente a operação continua muito positiva, vide o crescimento ridiculamente agressivo no resultado líquido, operacional e por aí vai. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o primeiro detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a última análise aí para fechar, as análises do quarto trimestre da Melnick que vem aí de tarde. Valeu galera, beijão!